Música Eis que estamos diante de uma lenda Yankee, Ford Bronco. Esse aqui é o Broncão, não é o Bronco Sport que a gente já conhece no Brasil. Esse carro foi lançado lá em 1966 na terra do Tio Sun. Ficou em produção por 30 anos e aí ele teve um hiato, saiu de linha e voltou a ser produzido em 2021. Estamos na Argentina, na terra de Los Hermanos, que já garantiram esse modelo nas suas ruas. Será vendido em breve aqui no país. Deixa eu só falar um negócio para vocês, a Ford não quer que a gente conte não, tá? Mas por que será que a gente veio dirigir esse carro aqui na Argentina? Vê-lo de perto? Deixo para você a resposta. Vamos conhecer esse modelo agora, né? Os detalhes que realmente fazem dele um modelo off-road muito especial. Vamos lá. Vamos ver a frentona dele aqui, ó. Olha só. O carro realmente é muito parrudo, tá? Tem esse estilo mais quadradão. E ele está sujo de lama aqui. Leandro Gameiro, Guilherme Maia e Paulo Cruz já andaram nesse carro aí pela pista. Pista que daqui a pouco você vai ver a volta que a gente deu, né? Mas o carro realmente, ele tem um visual muito imponente. Bronco aqui escrito em branco e essa cor azul está linda. O carro realmente é muito bonito. Tem aqui os ganchos, um para-choque muito robusto, parrudo. Os ganchos aqui que fazem aquela... Eu acho que é mais fácil você rebocar alguém do que ser rebocado, tá? Porque a capacidade off-road desse veículo realmente é sensacional. Fora as em LED, né? O carro todo bacanudo. Tem essa alça aqui no capô. Aqui embaixo depois eu falo do motor, tá? Mas é realmente dono de um visual que impressiona. Rodas de 17 polegadas, calçado com pneus gigantes. Aptos também para enfrentar o que você tem de mais radical no off-road. O que é realmente um carro, um veículo para encarar qualquer tipo de caminho. E aqui no Brasil, já vou falar, ele vai rivalizar com o Jeep Wrangler, né? Que são os dois rivais, os dois de origem Yankee. E que se papai do céu quiser, em breve estarão rodando no Brasil. Vamos ver alguns detalhes agora. Vou fazer só uma correção, né? Falei que o farol é em LED, mas não é. É full LED. Olha o tamanho da roda. Largadores aqui, né? Do paralama. Olha o tanto que ainda sobra. Isso faz com que a suspensão possa trabalhar bem bacana aqui, tá? Para enfrentar realmente qualquer tipo de terreno. Você está vendo esse Jeep aqui? Ele está descarenado. Ele está sem as portas e também sem o teto. É uma das versatilidades que você encontra nesse modelo. Você pode tirar, né? E deixar ele com esse aspecto, né? Baja, jipão. Parece um UTV grandão, né? Pneuzão. Aqui, né? O step é o mesmo pneu que você tem, né? Olha que roda bonita. Fica aqui preso na tampa traseira, né? Que orna bem quando a gente fala do visual do carro. E um detalhezinho, né? Se você ver o Mustang, ele está empinado. Isso aqui é como se ele estivesse dando um coice. Bem legal. É o cavalo bronco. O bronco, assim como o Mustang, são duas raças de cavalos norte-americanos que dão nome a esses dois ícones, né? Tanto o Mustang quanto o Bronco são realmente carros muito legais. A gente estava falando, só para aproveitar, olha as portas que foram arrancadas, o teto. Legal, né? Você desconecta aqui a parte de vidro elétrico e tudo e tira a porta com facilidade. E os tetos também saem. Eu falo os tetos, que tem a parte dianteira e tem a parte traseira. Então, as partes do teto você consegue tirar. Vamos lá entrar aqui. Não vou precisar fechar as portas, porque agora ele está sem as portas. E aí é o seguinte, né? O painel é bem funcional, bem prático, linhas retas. Você tem aqui os comandos, né? Do bloqueio dos diferenciais. Uma tela bem bacana. Claro que espelha seu celular, sem uso de fio. Você tem todos os comandos que você precisa. Carregamento por indução. Então, você tem aqui o comando dos vidros. Como a porta sai, né? Você acaba tendo aqui o comando dos vidros e aqui do espelho retrovisor. Os bancos são bastante confortáveis. Estão muito bem acomodados. O volante tem um diâmetro um pouquinho mais reduzido. Gente, é um jipão. Ah, tem esse detalhezinho aqui, que é o mesmo que a gente tem também na Raptor. Se você precisar colocar uma barra de LED, algum acessório, você já pode conectar ele direto aqui, sem precisar fazer gambiarra. Então, já fica tudo no jeitinho. E olha, que legal, hein? Você poder usufruir desse carro assim, ó. Imagina uma volta que você vai dar ali no banco de trás, tá? Eu falei do banco de trás? Deixa eu aproveitar com o apoio aqui do nosso amigo. Gente, que espação, hein? Ai, ai, ai. E tem aqui até uma... Vou dizer aqui, ó. No step, tá? Por que ele tem esse no step? Como você tem essa área aberta, esse teto aqui... Deixa eu ficar em pé aqui, sem pisar lá, né? Você tem toda a liberdade, né? Imagina fazer um passeio aqui, tranquilo, né? Curtindo a paisagem, beleza? No off-road, bem devagarinho para você não ter problema nenhum de segurança. Nos resta agora dar uma volta com ele para ver um pouco do desempenho. Ainda não é aquele teste que a gente gostaria de fazer, né? Estou doido para botar. Imagina esse jipão lá no Pantanal. Ai, ai, ai. Ia ser muito legal, né? Mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade, quando a Ford finalmente anunciar que esse carro vem para o Brasil. Vamos agora andar, colocar ali o movimento. Bora! Vamos lá. Então vamos primeiro o contato nosso com o Broncão. Eu já sou muito fã do Bronco, né? O Bronco, que a gente já conhece o Bronco Sport. Emanuel está conosco, que é o nosso guia aqui na Argentina, com apoio técnico aqui de Benegomes. Então a gente vai dar essa volta no Bronco. Você já viu os detalhes dele por fora. É realmente uma linda. Esse teste que a gente vai fazer é um teste curto, ainda não é aquele que a gente gosta. Muito bacana. Você tem aqui a visão da câmera frontal. E a gente está aqui, né? Como o capô está mais alto, a gente não está vendo obstáculo. Eu estou monitorando aqui. Tem um poço de lama aqui na frente. Entra normal? Entramos normal e aceleramos um pouquinho. Tá, vamos lá. Já o primeiro teste aqui. Aí. Vamos acelerar um pouquinho. Aqui pela valeta. Rapaz, impressionante, hein? Nada de espaço. Caixa de ovos. Vamos fazer aqui a inclinação do carro. E vai sentir que patina. E vamos poner o bloqueio diferencial. Bloqueio diferencial traseiro aqui. Traseiro. A rota está patinando. Aquele diferencial que a gente já conhece. Estamos na caixa de ovos. Apertamos aqui. Travou o diferencial. Bloqueou o diferencial. E olha que facilidade que ele sai. Gente, a gente está falando... Como eu disse no começo, né? Isso aqui é uma lenda no off-road. Aqui em ação, né? E claro, o sistema de suspensão dele é outra conversa também, né? Olha, eu curti muito essa câmera aqui, ó. Você consegue ver direitinho. Por mais que você não tenha o ângulo de visão aqui que você... Né? Você não tem a visada do carro. Porque o capu dele realmente é alto. Olha aí um buracão que a gente vai entrar. Grande um buraco, hein? Lembrando que esse 4x4 aqui, ele tem uma capacidade de imersão de 85 centímetros. Que facilidade. Que facilidade. Aí tu me fala aqui o limite. E acaba de ver a inclinação dos graus. Vamos lá. Vamos inclinar. Que é realmente uma inclinação. 22, 23, 25, 26, 27 graus. Rapaz. Bom, peraí. Rapaz, que inclinação, hein? Uma volta curta, mas que dá pra gente perceber toda a qualidade dinâmica desse veículo. 27 graus de inclinação lateral. É muita coisa, gente. É isso, pessoal. Volta bacana. Curti demais. Nosso primeiro contato com o Ford Bronco. Aqui na Argentina. Agora, meu amigo Benê Gomes vai dirigir. E é isso. Com vocês o Ford Bronco, né? Broncão, né? Aqui no Auto News. Valeu. Eu ia dar conta com o Ford Bronco. Aqui no р至io. Naход. Aqui no林. Eu ia dar conta com o Ford Bronco.